Viado, nossa mano, que dó, que causa e tu arrumou, viado Nossa, esqueci de passar lubrificante na relação, mas tá bom Eu já tinha passado um mês atrás, rapaziada, vambora, fio Pô, são vocês agora Adivinha pra quem tá indo, filhão Tô indo pro Rio de Janeiro do nada, domingão de madrugada Vai ter um evento hoje, rapaziada, 2 horas da tarde Vamos trombar os moleque lá Breno da XJ, rosa, parceira aí Breno, 22 graus Vai tá lá, vou trombar com ele no meio da... Na verdade ele vai ir no meio do Rio de Janeiro, rapaziada Vai trombar com ele lá pra levar nós pro evento, mano Aquele evento vai ser muito doido, vai ser tipo um motocano misturado com laguna Muito doideiro, rapaziada Tomando esse problema, a barbosa tá indo com a gente Vamos encontrar agora com o Carlos Vitor Carlos Vitor virou nosso parceiro Tretou com nós que é dia Tretou sim, né, mano Corre de giro, doido demais, mano Falei pra ele de CBR, rapaziada Vou dizer no Instagram do Carlos Vitor, mano CBR dele muito brava O remato do Bruno Palacios dele também, rapaziada Então é do nosso time Vamos embora Fique sabendo que o Boquinha vai tá lá Agora vai ser o desempate Tá 1x1, pra mim pouquinho Vem com essa não, Boquinha Tá 1x1, mano Então vamos desempatar E com essa eu vou dar uma nova provocação, rapaziada Vou dar uma nova ideia Isso aí vocês vão ver só no meu Instagram, mano Então acompanha, ó Quem é do meu Instagram já corre lá Vou só passar a farmácia, rapaziada Porque viajar 5 horas com essa moto solcando no vidro Ah não, viu, mano Tentava comprar um pretoricular ali rapidão Vou com a volta com vocês Pra vocês vai ser um coxa Aí vai ser uns 10 minutinhos ali Rapaziada Nossa, que susto Achei que era um bicho Já comprei, na verdade Não achei protetoricular não Antes de comprar agudão, mano Mas se eu passar a farmácia, eu compro Rapaziada Já tô taquando uns 10 Não sei se falei com você Mas tá aqui uns 13 Já é que não tem, filho Pra ganhar dessa viagem Tem mais ou menos 5 horinhas, rapaziada Porque Não é exatamente lá Cabo Frio Olha o quanto Cabo, né Muito antes, é porque eu vi Que ela é do que de caixas parece Vai do lado da praia Parvalazinha indo com o garupeiro Acho que geral tá indo com o coxininha, mano Só eu que não O coxininho que eu falo É com a mulher na garupa, baseada É, mas na próxima eu quero ir É, porque eu vou bom que sai demais lá, rapaziada Pra gravar pra vocês, mano E quando eu vou pra gravar pra vocês Eu prefiro sozinho Pra ficar mais livre, mano Foco 100% em vocês Que são mais doidos Então, ó Já deixa o like Vocês que gosta de conteúdo de viagem Estão partindo pra Rio de Janeiro Dando mais de 400 km No evento que a gente tá indo Vai ser evento de loucura Evento de giro Evento de giro A gente vai arregaçar Vai ter um pouquinho lá pra gente Fazer dois anos contra ele Eu sei que o maçarico aguenta Agora o pre-corte Vamos ver se o três corte Passa ele Se não passa eu tenho certeza Que empata, rapaziada Mas o maçarico arrebenta ele todo Porém que a minha ação morta, rapaziada Ela esquenta muito rápido Eu não instalei outra ventoinha, mano Por que eu não instalei, rapaziada Porque sem outra ventoinha Eu já empolgo pra caralho Imagina eu com uma ventoinha nova, mano A moto ia Ia abrir o bico muito rápido, rapaziada Ia estourar o motor Poderia acontecer vários problemas Aí eu falei Ah, não Deixar esse tempo pra lá Esquentou De 120 eu já paro Já saio pra esfriar ela Dependendo se A gente cortou Mais que eles Ou menos que eles, mano Se esquentou Eu já paro Vou deixar a moto mijar também, não É sacanagem Melhor parar antes deles Do que a moto mijar Né não Porque eles gostam de fazer a milha De fazer o marketing Eles vão ver nossa moto mijando Vai querer gravar Aí não é sacanagem Então vamos embora Tô indo encontrar com esse menino Eu sei que não chegar neles ali Eu volto com vocês Daqui a pouco Do que uns 5 minutos A gente já quer chegar neles aí Eles tão pertinho Eles moram pertinho da gente Chegamos, hein Chegamos Os meninos já estavam aqui Achavam que eles não estavam aqui não Está escondidinho ali Meio do mato Meio de mato Oi, mano Bom demais Bom demais Demorou Mas é pra lá mesmo Quem vai ter o suporte Pra olhar o GPS Meu mochilinha, pai Você tá com ele? Aí sim Ô, mano Eu tô com a moto mais fraca Olha, vocês vão falar Não, eu tô morrendo de medo Mas eu sei, mano Que esse foguete aí XT fraca? Onde? Ô, meu filho, meu Eu tô passando de 150 ali Parece que vai Ruma tremendeira Eu tô com a semana na 07, mano Eu ia trocar essa semana na 07 É bom É, só que tipo assim Eu ando mais que nem na cidade A primeira viagem que eu faço de moto Eu me mato Tô com a cidade Tem que guardar Tirar a câmera Porque lá Lá os caras ficam Lá é tipo a comunidade Pelo que eu entendi, rapaziada Então tem que tirar E depois Quando chegar no evento Coloca de novo a câmera Porque os caras Parece que na entrada Eles ficam armados Para controlar a comunidade Acho que eu tenho que pôr mais um godão Tão de agudão no ouvido, rapaziada Oi? Oi, viado Mas o evento é do lado da praia Na praia tem tudo É péssimo É péssimo? É É Não, lá é, viado Lá é, né? Problema Até blitz não é suave Eu tomei uma moto de 3 mil, viado No Lei seca Aí eles Liberou minha moto Liberou para um amigo meu Pegava aí Estava sem carteira também Eu fui lá sem carteira O Alan deixou a moda aí Lá na frente Busca a minha Velha e seca Viajar Já quebrar É o Breno lá Falou É Mas fica de olho nas câmeras também A vez que ele pegou nós Eles falaram Eu não vi Eu não vi aí Só moto passando Não sei o que Tem que sacar dinheiro Aqui em Minas Ah não, viado Acho que dá pra débito É cartão É cartão É cartão Verdade Tem que parar Que se não eles batem o radinho E pegam nós lá na frente Fala aí coisa Aquela blitz Partiu rapaziada Partiu de janeiro A própria Rapaziada A inimiga da Barbie Não vai ir Barbie a escada Me tirando Barbie viado Ah não É É É Matimbu viado Ela já tá lá Cê sabe né Boquinha tá lá Vai ser Eu vou Vai ser 2x1 da minha Bora Mas é o mesmo time Viu preparações Vambora Partiu RJ rapaziada Mais uma viagem pra conta Quarta vez no Rio de Janeiro Bora 186 166 Vambora pai Pra neve De moto Tá comendo até pular neve né Né Nó de rocha Viu ali tá esfriou pai Seu giro né Pra você querer tirar a calça Tô com frio já Tá filho Também tô muito fulento Primeiro pochim Meu toque tá cheio É pra ele que tá aqui Na verdade eu acho que eu vou abastecer mais um pouco Ô viado A gente vai ter que ficar de olho nos dois Porque a menina não tá acostumada a andar de moto não tá ligado É por isso que tá indo mais devagar Peraí Como é que é A gente vai ter que ir mais devagar por causa dos dois Porque É porque Ela não tá acostumada a viajar não Tá ligado por isso que ele tá aí mais de boa De boa Tá Está 47 segundos aqui né Vai dar um minuto agora né Vai dar um minuto Ah achei que eu tava gravando à toa Ô viado Nós vai ter que ir um pouquinho mais de boa Por causa da mochilinha dele Porque ela tá Primeira vez que você tá viajando de moto tá ligado Aí ele tá aí mais devagar Ô viado A estabilidade que esse pneu da para a moto é outro mano É Tá acelerando mesmo hein É Sumiu hein É Isso é mentiroso Minha moto tá com pneu de palco mano Aí tipo assim Passar eu disse Que que eu não pareço Tipo Pai é mesmo Aí agora eu coloquei Ela tá andando viu Ó 186 166 Tá querendo pro Chile Ué Bora pai Pra neve De moto Tá com o meu Tão pula neve né Até tarde né Né Nó de rocha Lua ali já esfriou Pai Se você quer ir tirar a calça Tô com frio já Tá filho É rapaziada já completamos o tanque aqui então né Vambora pra cima A barba ali ó Terror da CBR Ele tá dando sorte Que a CBR não vai rapaziada Entendeu E a 1200 não dá né mano Porque Ela é uma piada né Eu só não faço a competição Porque a gente é do mesmo time E você é do mesmo time E você é do mesmo time Estamos na estrada Partiu Trouxe ele aqui de leve Só de leve E aí E aí Só de leve Esse jeito que a gente começa Eu viajo RJ, quarta vez Vamos embora com o Zalap Talvez eu fico mais tempo que o esperado Vamos ver como é que vai ser Orneteira berrando Já tem dois tampões nos ouvidos Ninguém merece Se tivesse abafador eu colocava Rapaziada passando aí 1200 XT E MT-07 No Rio de Janeiro E todo mundo salcando Só o caroço Praga pro alto Só vai na fé de Deus Ó o frio Ó o frio O frio e a escuridão Muito foda viajar Rapaziada Eu deixei a todos vocês que nem vontade de viajar E realizar isso o mais rápido possível Ou no tempo de Deus Mano Só se para o tempo de Deus que o dia chega É muito gostoso Não tem gosto de moto Isso aqui é bom demais Viu? Deus é uma frente sempre Com isso faz as estradas Esburacada Mas tá bom Só vai ficar uma pessoa da esquerda A estrada fica boa Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus no comando da viagem E de tudo A estrada fica boa É verdade rapaziada Deixa eu colocar minha calça de Capa de chuva Porque é bom que minha calça não suja mano Fazer isso aqui é rapidão Isso é isso aqui Que aí Mas de boa É feia Vai fazer o que né rapaziada Tem que colocar mano Por acaso começar a chover E sujar menos a calça também Acho que o couco é até o contrário Mas tá bom Mota não paga não Mota não paga não Paga não? Que maravilha hein Obrigado Mota não paga? Que viagem que é essa? Que viagem que é essa meu parceiro? Mota não paga? Mota não paga? Mota não paga É bom hein Você sabia que moto não paga não paga não? Não sabia não Aproveitei e coloquei a calça Acho que eu coloquei a meu contrário Rapaziada Rapaziada já passou no primeiro pedaço Tô achando Bora fi Partiu Vem chamar de Barbie não Seu vagabundo Mas uma hora a gente vai brincar Só brincar Porque a gente é do mesmo time É Ó É do time hein rapaziada É o brabo É isso aí rapaziada Vamos ver se vocês estão comigo aqui também Se está comigo fi É isso Deixa eu ver se a câmera está certinha Acho que está tudo certinho Depois eu conferir Ver se está gravando Ver se o áudio está certinho Tudo bom Não perder nenhum vídeo né meus parceiros Vambora Vão de placa alta viagem Só pedagem só Pedagem e as PRF né Vocês tem que ir na frente viagem Vocês ir vendem o que pega Quem está com esse Mochilinha O meu E está no baixo ainda Retrovisor Não sobe assim não Sobe não Não Eu vou tentar ir do lado então É se ele falar É brabo Vem pro rapaziada Ele é fortão Ledzão brabo Vamos embora Continuar a viagem Zinha Já está amanhecendo Já é 425 Ó Bom demais Agora viajar de roxo não rapaziada Não Nossa o meu Consegue mais um dedo Ele presta de caminhão Tu é doido Vé Viado Nossa mano Que dó Que causa Tu arrumou Viado Nossa Ó Viado Viado Que isso Machucou não O pneu deslizou Viado Corre viado Corre Machucou Nossa Que susto Viado Você está bem Puta que pariu No viado Que susto Oi Oi Carrego Oi Carrego Olha só A calça E a mão Viado O pneu da moto Escorregou Viado Tá bom Carrego Viado Viado Achei que você está fazendo gracinha Para raspar O pneu da moto Escorregou Viado Você está bem Você está bem Você machucou Graças a Deus Deu nada Só um raladinho Meu pneu saiu do pé Não pelo que aconteceu ali Foi um livramento cabuloso Viado Mano Viado O negócio da moto Viado Puta que pariu O pneu escorregou Ô mano Por que eu falei Que só foi só viado Vou trocar esse pneu Da frente O que eu falei O pneu estava careca Do lado Viado Você não machucou ninguém Estragou a viagem Vocês não machucou ninguém É o que importa Amanhã nós resolvemos Que susto Vambora Você está bem Você está bem Vida Ô Zé Eu sabia Eu falei Eu falei Eu estou bem Graças a Deus Foi só ralado É que eu falei Eu agradeci É porque do jeito Vocês caiu ali Meu pneu está lá atrás Cadê Está lá atrás Ô viado Vai não Viado Tem como achar nada Nesses curos não Caralho A gente saiu da curva Olha o tênis No meio da rua Ô viado Mas nós saímos aqui Da curva Viado Eu vou um pouquinho Mais para a frente Nossa rapaziada Que desacerto É engraçado Eles estão bem Sair aqui da curva Aqui é perigoso Nossa mano Que dó Rapaziada Nossa Mas graças a Deus Ninguém machucou Grave mesmo Foi só uns raladinhos Porque pelo acidente Nossa mano Que tristeza Olha Mas graças a Deus Estão bem Nossa senhora Pera rapaziada Vamos filmar Essa hora não Calma É rapaziada Na sala Eles estão bem Estão até voltando Eles do outro lado Já Me desanimou Não vou viajar mais Corta o clima na hora Estava animado Quero viajar com a gente Corta o clima muito Infelizmente Não vai mais Deixar para ir Semana que vem Já emendo Rio de Janeiro Depois de São Paulo Qualquer forma Semana que vem Eu já ia Rapaziada Eu estava vindo agora Só por causa do evento Ele voltou até hoje mesmo Mas quebra o clima Deus sempre está avisando Deus colocou Alguns avis da semana Para mim Para eu não viajar Rapaziada Infelizmente É isso aí Não deu certo Não deu certo Mas graças a Deus Não deu nada Com o Carlos Vitor Nem com a mulher dele Eles estão bem É isso que importa No final Deus é bom demais Pelo acidente Acho que eu peguei Só eles caindo Porque eu não estava gravando Fazer bem tensão Era só parar Para não acertar eles Aí como eu vi Que eu estabilizei Comecei a gravar A gente tranquilizou eles Vamos ir no hospital Vamos ver se deu alguma coisa Mas pelo acidente ali Eles tem que agradecer De novo a Deus Porque foi feio Rapaziada Mas Deus é tão bom Que não empurrou Eles não batem na mureta Não tinha carro Vindo atrás A gente poderia Atropelar eles Mas a gente estava Distante deles E é isso Voltar para casa agora Agradecer a Deus Para o livramento Obrigado Por não ter dado Nada de grave Por ninguém Foi só rolar Do mesmo Rapaziada Só rolar a mão Um pouquinho Graças a Deus Eles Então é isso Que importa No final Todo mundo bem Voltar para casa Na próxima Não vai faltar Com a unidade Para descer Para o Rio de Janeiro Rapaziada E é isso Deus é bom demais Não vai faltar pra lá É isso Não vai faltar Não vai faltar Amém.